Eu vi a minha irmã simulando e na hora que chegou a minha vez, eu não pude perder a oportunidade e entrei nessa simulação, apaixonei e agora eu tô tendo a chance de participar como secretária-geral do Loyola Moon pra minha série inteira e tá sendo uma experiência muito diferente, muito gratificante.